Vamos lá, já vou abrir com todo mundo aqui. E aí, pessoal do Colégio Darwin, tudo bem? Aqui é o professor Rafael. E eu tenho hoje comigo o professor Júnior, como vocês viram na nossa primeira live, antes de vocês assistirem o filme, a nossa convidada especial, a professora Andrioli. E hoje nós vamos tratar de fazer esse debate sobre o Adeus Lênin. Na verdade, a gente já estava conversando aqui antes, o papo já estava bem animado antes. Nós preparamos uma apresentação para vocês e a gente vai conduzir com calma, falando numa boa. Hoje eu estou vendo o pessoal entrando aqui. Galera do nono ano. Caio Eduardo. Que bom, bom. Bastante gente está entrando. Então é isso, vamos lá. Vocês assistiram, então, o Adeus Lênin. E essa é uma das primeiras cenas do filme. E quando a gente olha para essa cena, a gente pensa assim, qual seria a razão para a família receber a visita dessas pessoas do governo, questionando sobre o paradeiro do pai do Alex? Como que a mãe reage em relação a esses comentários? Então, o que vocês acham aí, meus colegas? Alguém quer falar primeiro? Eu posso. Manda bala. Acho que cada um aqui vai ter uma visão, então a gente vai se completando. A gente vai completando. Mas essa visita demonstra muito o motivo do qual foi feito o Muro de Berlim. Eu acho que ele está muito demonstrado. Esse temor do lado socialista, em que as pessoas vislumbrassem o capitalismo e na ideia do socialismo se vendessem a esse capitalismo. Então, a passagem das pessoas do lado socialista para o lado capitalista era algo temerário. Então, a visita, na verdade, demonstra o porquê do seu marido, na conversa do filme, o porquê seu marido faz tantas visitas ao lado do Ocidente. E essa visita era vista como ruim pela mãe, que era alguém que compreendia o socialismo na sua essência. Que entendia. Então, não sei se vocês têm a mesma opinião, mas eu compreendo até no sentido da vergonha da mãe. Por que o marido passa tantas vezes para o outro lado? Porque ela tem esse sentido do orgulho socialista. Então, na verdade, ter que se explicar para os agentes do governo era algo ruim. Era algo... Poxa, estamos fazendo algo de que nos envergonhamos. Mas tem também a parte do proteger a família. Num dado momento, ela fala saiam daqui agora. Por quê? Porque ela era uma pessoa que participava ativamente da questão. Lógico que depois ela vai se jogar em todas as atividades pertencentes ao governo. Mas existe ali a parte da proteção entre a família e a proteção para o que ela acredita no governo. Essa cena, digamos assim, esse início do filme com essa visita, ela é um elemento chave para a gente entender até a razão do título do filme. Porque, num primeiro momento, a gente tem uma visão da família, daquele universo familiar. Então, um pai envolvido em corrida espacial, que tem tudo a ver com aquele momento em que o mundo vivia, de guerra fria, de... os Estados Unidos fazendo uma coisa, a União Soviética fazendo outra, aquela briga para ver quem era o melhor, quem era o mais poderoso, quem tinha mais arsenal nuclear, enfim. Então, o pai pertencente a tudo isso. A mãe, por outro lado, como você disse, Júlio, fiel ao socialismo, fiel ao Partido Socialista, né? Em que medida isso se reflete nos filhos? Qual é a visão que o Alex, criança, tem do pai naquela cena onde ele está na frente da TV vendo os astronautas embarcando, né? Qual é a visão, qual é a imagem que ele tem, qual é a imagem que a menina tem e como isso vai sendo destruído, né? No decorrer do filme, né? É bem, bem importante. E se a gente parar para pensar, a invasão, né? A total ausência de liberdade da família, porque alguém da política, né? Do governo entra na minha casa para perguntar o que o meu marido está fazendo, o que eles têm a ver com isso, né? A total falta de liberdade, né? Eu acho que não está numa das cenas que a gente colocou, mas aquela cena das crianças na escola ali soltando os foguetes simbólicos. É... Cônica. É cônica mesmo para eles, como aquela vitória de ter lançado o primeiro satélite é grandioso para eles, né? Exatamente. O mundo viu aquilo como algo grandioso, né? Nossa, a União Soviética que está há anos à frente dos Estados Unidos. Exatamente. Compreendendo que não seria daquela forma real. E só para completar um pouquinho, desculpa, Rafa, o quanto o nacionalismo era forte para eles, né? O quanto o nacionalismo, aquela crença que eles tinham no que o socialismo na Alemanha socialista estava propondo era importante, era válido e era correto, né? Então, as crianças do coral, elas cantavam com paixão, com amor, com crença. Mesmo no aniversário da mãe, quando os velhinhos, lá, os amigos dela cantam junto com aqueles dois guris, também cantam com paixão aquelas músicas, né? Sim. Mas já falamos demais, Rafa. Não, como a gente estava falando antes, aquela é a polícia secreta da Alemanha oriental, a Stasi, ela é o que sobrou da Gestapo com o que juntou com a KGB de Moscou. Então, é um grande aparelho de repressão dos regimes mais fechados, né? Do comunismo, do socialismo, da perspectiva, né? Do socialismo que foi implantado, chamado socialismo real. e a família aí dentro da casa dela para perguntar, olha, seu marido, ele migrou para o lado ocidental? Seu marido, ele, né? É como se você estivesse quase acusando aquela pessoa de espionagem. Olha, o que seu marido está levando para lá? Ele conhece as informações? Ele está atraindo o governo, né? Qual que é a postura do seu marido em relação a isso? Sim. E ela é bem categórica. E chega um momento que ela realmente não aceita mais isso e põe esses dois policiais para fora, né? Como vocês falaram. mas o fato que você... E você sabe, desculpa, Rafa, que a hora exata onde ela faz isso, onde ela põe o basta, a hora em que eles perguntam como vai o seu casamento. Exatamente. É esta pergunta que faz ela colocar um ponto final. E é essa pergunta que vai desencadear aquela crise psicótica que ela tem. onde ela fica praticamente muda como vegetal. Porque eu acho que essa pergunta fez ela questionar tudo aquilo, né? Que estava combinado e que não aconteceu, o medo, tudo aquilo que a gente estava conversando. Eu vejo que a real separação do casal é a própria separação entre o socialismo e o capitalismo. É. Exatamente. Cada um optou por um lado, né? É. E quantas histórias não foram assim? Sim. Eu tenho coisas para falar sobre isso, mas eu quero deixar um pouco mais para frente. Vamos lá. Vamos ver aqui a próxima cena, então. Essa aqui. Essa cena é uma cena forte. Diante do protesto, a polícia reprime o movimento e prende os participantes. Né? Só que aí tem uma coisa. Por que o Alex consegue ser libertado? Né? Porque a gente observa que nesse aspecto nós temos aí o rapaz que foi preso como todo mundo e em algum momento chega o policial dá um tapinha no ombro e fala, ó, você é o fulano? Então, está liberado. Né? Por qualquer motivo que seja, é isso que a gente vai, né, dar uma olhada agora, analisar. Mas existem pessoas dentro desses regimes que aproveitam de alguns privilégios que às vezes são situações esquisitas, né? como essa do Alex, porque ele estava no meio do protesto. Ele era um protestante como todos os outros. Exatamente. Mas o aspecto dele foi diferenciado. Mas a representatividade da mãe dele, né, num dado momento mostra a mãe dele sendo reverenciada. ela vai à televisão receber um prêmio. Isso. Então, a representatividade da mãe dele tira ele muito mais rápido do que qualquer outro poderia sair. Exatamente. Isso demonstra muito um dos grandes erros desse socialismo, né? Porque a ideia da economia planificada, todos iguais, né, seremos todos iguais, ela acaba quando, na verdade, existe uma elite dentro da União Soviética. Exatamente. É a burocracia. É, porque quem fazia parte do partido acabou se tornando elite. Acabou galgando degraus e não tendo mais nada de planificação. Essa planificação não existiu. E a mãe dele, mesmo acreditando no socialismo, participou. Que seja indiretamente, que não tenha tido benefícios financeiros, mas teve benefícios morais, teve benefícios do próprio filho no momento já quase final da quase queda do Muro de Berlim, ele já teve uma saída anterior do benefício da representatividade da mãe dele. Então, a gente pode ver pelo outro lado também, como era calada as pessoas sem nenhum tipo de possibilidade de expressão dos seus ideais e do ser contrário às ideias que eram estabelecidas pelo governo. E aí, Júnior, a gente pensa também assim, fazendo um paralelo com a década de 60 no Brasil. Sim. Quantas pessoas que protestaram em função daquele momento histórico que a gente vivia e que também não foi duramente reprimido como aquele grupo que estava ali naquele momento. E não só no Brasil, né? Nossa, eu ia falar isso agora. É, em todos os outros países. Pega a América do Sul, pega a América do Sul, Chile, Argentina, isso é muito vivo, principalmente nesses países que foram colônias, né? Colônias de exploração e tem dificuldade de se desenvolver. E eu me lembro, eu sou um cadim mais nova que vocês, né? Eu me lembro que quando tudo isso aconteceu, quando começou a era de Gorbachev com a Perestroika e a Glasnost, eu me lembro de que houve ondas de manifestação, digamos assim, em vários pontos da ex-União Soviética, né? Porque embora as gerações mais idosas já estivessem acostumadas àquela maneira de se viver, evidentemente as novas gerações vieram com outras áreas, com outras prerrogativas, né? E eu me lembro de escutar, de acompanhar no noticiário, até porque na época eu dava aula disso, né? De escutar, olha, um conflitinho ali que foi duramente reprimido pela polícia, outro conflitinho lá que também foi duramente reprimido. Então, o poder, né? Do governo enquanto o poder de calar a boca das pessoas, né? Que incomodam, que questionam, que reivindicam, né? O quanto isso é perigoso. E o quanto é um poder psicológico, né? Porque era uma área gigantesca, né? E se a gente pensar a população era muito maior, mas a população não conseguia ter voz. Né? E você falou, ah, os mais novos. Se a gente pensar que houveram pessoas que nasceram na Alemanha Oriental e morreram sem conhecer o lado ocidental ou qualquer outro assunto, né? Qualquer outra fala que seja capitalista, isso aconteceu. Eu não sei se a gente ainda vai passar por isso, mas tem uma parte do filme que mostra ele e a namorada dele sentados logo no começo. Naquela parte destruída, né? Ele tá destruído. O pessoal do oitavo ano, dos oitavos desse ano, viram comigo, eu passei um um trecho de uma reportagem de Quando Cai o Muro de Berlim. quando as televisões entram, você tem marcas das balas da época da Guerra Mundial. A gente tá falando da Segunda Guerra Mundial que tinha acabado há 45 anos atrás e nada tinha sido recuperado. É... Tem um momento em que mostra, né? Exatamente as duas partes da Alemanha, né? De um lado e do outro e você consegue nitidamente perceber visualmente a diferença da cidade. Sim. É como se aquela parte oriental ela tivesse parado no tempo. Né? Ela parou no tempo. Parou. Parou. Se tem uma coisa que os alemães eles se apegam muito é a questão da memória. Uhum. Então, duas guerras mundiais ensinam alguma coisa pra aquele povo e se nós formos hoje no centro de Berlim nós vamos encontrar ainda buracos de bala da Segunda Guerra Mundial nas paredes de alguns lugares. Uhum. Eles, propositadamente, eles falam olha, a gente não quer apagar isso porque isso faz a gente lembrar de algumas coisas importantes. Né? Na construção do nacionalismo alemão pós Segunda Guerra Mundial eles assumem uma postura muito mais é... introvertida desse nacionalismo. Por exemplo, em alguns momentos a chanceler alemã ela se pronuncia e aquela coisa de político, né? Às vezes leva a bandeirinha da Alemanha pra ela mas ela não não pega não aceita porque um líder alemão hasteando bandeira tal por mais delicado que seja, né? Provoca essa essa reação do olha nós temos nós tivemos um nacionalismo tão exacerbado antigamente e hoje em dia isso não não cabe mais então eles mantêm a memória ali e evitam de se aproximar desse tipo de atitude então é bem interessante esse esse mindset do alemão em relação em relação e a memória também não tem nada a ver com o filme mas a questão do nazismo na Alemanha é erradicado erradicado proibido, né? temos casos próximos aí a mesa atrás de um governador ter exonerado seu cargo por causa de ter usado palavras de extrema direita é bem interessante essa cultura mas é isso aí vamos ver a próxima imagem essa é essa é difícil o grande símbolo da divisão das alemanhas o grande símbolo da divisão dos ideais de capitalismo e socialismo isso leva a gente a pensar por que tinha um controle tão severo em relação a essa circulação de pessoas de um lado para o outro da cidade aí aí ele está passando na verdade a liberação já foi feita, né? é, ele está indo para o lado oriental mas a liberação já está feita é legal a parte do filme que demonstra o momento da derrubada do muro, né? porque na verdade a ideia não era ter sido propagada a informação, né? de que iria abrir as portas e que seria liberada a passagem e de repente isso é pronunciado e tem milhares de pessoas em cima do muro até porque, né, Júlio? isso, até porque muito embora todos fossem de Berlim os alemães de Berlim Ocidental não gostaram nada de ter que dividir os seus empregos todas as suas oportunidades com os alemães de Berlim Oriental eles não gostaram não eles se sentiram invadidos literalmente eu sei porque nessa época um grande amigo meu morava lá na Alemanha na parte ocidental e ele me dizia Andrioli é tem tem briga porque eles veem os alemães do lado oriental como estrangeiros como pessoas que estão vindo aqui roubar o emprego deles e não foi tão pacífico não foi pacífico essa junção não e esse acesso e ainda o governo ocidental ainda deu dinheiro para cada cidadão que passasse se não me engano eram 600 euros na passagem para que ele pudesse preparar alguma coisa comprar alguma coisa experimentar o capitalismo é e é a quantidade de pessoas querendo passar demonstra muita insatisfação da população naquele momento na verdade demonstra a insatisfação daquele contexto em que eles viviam demonstra a curiosidade que é parte do ser humano ué o que tem do lado de lá que deve ser tão bom assim que a gente não pode ter a curiosidade a falta eu penso também a falta de perspectiva que deveria ter no lado oriental porque na medida em que meio que se parou no tempo as oportunidades de emprego eu acho que a coisa é um pouco complicado também só empresas estatais só né você pensa a entrega do carro quando ele fala não é que é para a gente pegar o carro ah três anos de espera três anos de espera exatamente e foi uma espera baixa se a gente analisar o contexto histórico é uma espera baixa e é interessante que o filme não mostra nem as filas de pão né a filha da carne o filme não mostra mas isso aconteceu lá do lado oriental quando eu falei da insatisfação é do final do final desse socialismo da queda um pouco antes os itens básicos faltavam né faltava vassoura papel higiênico coisas básicas você não tinha dentro do país aí eu acho que tem tudo a ver Rafa aquela imagem da mudança dos rótulos ah sim aquela imagem ela é sensacional aquela eu vou deixar para o Rafa falar porque ele ele gosta daquela imagem mas veja tem uma coisa que eu acho interessante a gente falar dessa questão de falta de produtos porque olha o momento que nós estamos vivendo agora eu estava fazendo as compras aqui de casa e estava fazendo as compras online para só retirar ou receber a entrega e não é toda hora que tem tudo no mercado porque os estoques estão fluindo enfim e em algum momento perguntaram para mim nossa mas que coisa a gente sempre comprava tudo nesse mercado agora não tem quase nada não tem nada disponível a gente está mal acostumado nós somos consumistas nós temos tudo isso à disposição e quando o Alex fala para amanhã não tinha o picles que você gosta tudo bem porque é uma coisa normal essas dificuldades de abastecimento dentro do do sistema todo socialista ali é interessante ver como as redes de transporte elas evoluem muito mais rapidamente em função do capitalismo sim nesse aspecto né então é uma coisa que me chamou muita atenção esses dias eu me fiz a compra e me peguei pensando falei lembrei do filme e eu acho que assim tem um outro aspecto né Rafa na medida em que eles não tem a questão do do sistema capitalista é eu tendo um tipo de picles tá bom eu não preciso ter dois não preciso ter três eu não conheço eu não conheço a qualidade do outro qual é o outro é picles é um tá bom é ou eu gosto ou eu não gosto exatamente né eu não tenho a opção eu gosto desse mas não daquele isso isso exatamente eu não gosto eu não compro exatamente exatamente e o Rafa e é bem por isso porque quando quando acaba o picles que a mãe gostava não é que não é que acaba é que foi substituído mesmo a fábrica faliu deixou de ser produzido né eram as estatais contra as empresas capitalistas que se que evoluíram que se prepararam é e aí vem da Hungria né o picles vem da Hungria quer dizer não é mais o picles da Alemanha é né é a importação é é isso mesmo é a globalização acontecendo a gente está trazendo locais quando o Rafa falou a falta de agora gente não precisa voltar vamos voltar em 1990 o que faltou no Brasil faltou gás a gente não tinha gás as filas esperando o gás de cozinha chegar né faltou carne quanto tempo não faltou carne né você ia nos estabelecimentos você tinha frango ovo mas a carne faltou em grande quantidade é as crises demonstram muito isso né é bem interessante e o comportamento de fazer estoque né é tem então vamos lá comprar né a gente não sabe quando vai ter de novo é as pessoas mais antigas que viveram os conflitos das guerras mundiais tinham esse costume minha avó guardava caixas de latado pra a minha na minha nona também é na minha nona também olha só eu eu me lembro que dentro dentro desse aspecto aí quando a gente fala do filme quando a gente fala do picles o eu me lembro que a busca pelo pela embalagem pelo vidro do picles é uma subtrama na história é ele fica ele fica esperto a hora que ele encontrar esse picles aí eu vou e ele encontra lá o vidro do picles numa casa invadida serve pra conseguir trocar o rótulo quer dizer é engraçado como os produtos fazem parte da história então bom vamos lá a nossa próxima cena é essa discussão que eles tem no quarto antes de voltar o quarto ao que era né e nós estamos pensando assim no mundo capitalista como esse quarto volta a ser um quarto socialista eles tem que ir atrás dos móveis e acontece essa discussão entre o Alex e o Rainer né o irmão o namorado da irmã ele tava até dentro daquela daquela máquina máquina de braseamento coisa mais capitalista que isso e o cara ele tá se aproveitando da situação porque ele é de Berlim Ocidental capitalista e com o pouco dinheiro que ele ganha sendo gerente do Burger King ele tá bancando a casa inteira do Alex né então existe essa questão do preconceito do capitalista em relação ao comunista e do comunista em relação ao capitalista nesse filme aparecem esses dois momentos porque ele vai falar pro Alex ah aqui a gente espera cinco anos pra ter um telefone e o Alex ele né então existe essa questão do da dificuldade de aceitação como você disse Andrioli de uma população pra outra é realmente como se fossem estrangeiros eles evoluíram em ritmos diferentes como se fossem rivais na verdade né como se fossem rivais e a desvalorização a desvalorização que ele mostra né quando ele vai olhar o imóvel lá na Berlim Oriental ele fala aqui é muito mais baixo aqui a gente consegue alugar porque aqui é muito mais barato é exatamente exatamente e tem uma questão interessante em relação a essa rivalidade de Oriente e Ocidente que olha eu entrando em futebol os uniformes das seleções da Alemanha do Ocidente e do Oriente elas quando a Alemanha foi unificada os uniformes das Alemanhas também foram unificados então aquele uniforme verde que é o uniforme 2 da Alemanha é o antigo uniforme da Alemanha Oriental ah que legal mantém o futebol é uma coisa interessantíssima na Alemanha historicamente por esse ponto né tanto que eu ia comentar com vocês a Alemanha ganha a Copa do Mundo em 90 mas é uma Alemanha que no papel ainda é dividida então a Alemanha que venceu a Copa aqui no Brasil é a primeira vitória da Alemanha unificada eles tinham três vitórias da Alemanha ocidental agora a gente está falando de uma vitória de uma Alemanha unificada então olha quanto tempo demora para se criar uma história uma memória unificada depois de tantos dias separando esses povos e eles quase disputaram os dois mesmo em 90 com duas Alemanhas porque em 1989 eram eliminatórias e a Alemanha oriental não se classifica ela precisava ganhar o último jogo e ela perde o último jogo porque o último jogo já acontece com a quebra do muro e quando acontece o último jogo da seleção oriental vários agentes querendo comprar os jogadores da Alemanha oriental então o foco já não era mais a nação né e sim na verdade já estavam começando a ficar imersos no capitalismo então eles acabam perdendo de 3 a 0 não vou lembrar qual é o time qual é a seleção e aí eles não são classificados mas imagina se os dois eu acho que a Argentina eles perdem para a Argentina não acho acho que não porque tem que ser um time europeu era um time eliminatório da Copa europeu contra europeu eu não lembro qual que é o time não sei se era Turquia não lembro mas e aí eles saem fora mas imagina se os dois passam deviam jogar já imaginou e a base quase que a totalidade do time era da Alemanha Ocidental você tinha pouquíssimos jogadores um ou dois jogadores da Alemanha Oriental era uma coisa louca vamos adiantando um pouquinho o que mais vocês acham que tem a ver dessa relação de divisão entre Alemanhas porque tem também o preconceito do outro lado existe o preconceito do cara da Alemanha socialista em relação ao capitalista como é que vocês acham que eles veem isso? não entendi sua pergunta Rafa porque ó eu vou abrir a apresentação de novo aqui e eu queria saber de vocês lembra daquela cena daquela imagem que o Alex tem do pai dele? sim o gordo da piscina isso que é inclusive a próxima imagem que eu vou mostrar porque o Alex ele da mesma forma como o Heiner tinha aquele preconceito de ah nós somos capitalistas e do lado socialista você demora cinco anos para ter um telefone o pessoal do lado socialista tinha esses preconceitos em relação ao pessoal de consumismo e tudo da futilidade né é vamos puxar nesse assunto enquanto eu abro a apresentação de novo pode ser? que é a luz que é a luz que é o piscar em casa a verdade é tá Rafa, mas não tem nenhuma pergunta de aluno nada? ainda não pessoal que está aí assistindo a gente tudo bem? vocês tem alguma pergunta para fazer por enquanto? vamos ver se aparece alguma coisa aqui tá mas enfim é bem isso mesmo quem estava do lado oriental não via com bons olhos os capitalistas até porque tinha aquela lavagem cerebral né Júnior? sim do nacionalismo da mesma maneira que para a gente os comunistas comiam criancinha né é porque era bem essa história os comunistas deviam ter uma visão ótima dos capitalistas né é é o gasto a todo preço sem valores morais né porque isso era para pagar isso porque os capitalistas não tem valores morais o financeiro é objetivo é um enriquecimento o dinheiro é uma conta né é então existia existe e ainda existe um pouco intrínseco né esse preconceito entre as duas partes até hoje se você for pegar matérias feitas entre as duas quando comemoram as décadas que se passaram da queda do muro de Berlim você ainda consegue verificar até em apresentações quando os turistas vão ver apresentações históricas o lado oriental é um pouco desvalorizado ele é desvalorizado quando se conta a história por parte dos alemães então é e se você se você observa essa imagem ela ela dá exatamente essa ideia uma casa branca é que no lado oriental era tudo cinza sim tudo né sem graça sem vida sem cor né as luzes todas acesas o que dá uma ideia de esbanjar é de gasto é piscina né um 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 né então assim é o consumismo é a vida boa é coisas que até o tamanho da propriedade se a gente para para pensar o tamanho era diminuto né lá na Alemanha oriental quando ele pensa ele pensa em tudo exagerado né exatamente porque a ideia que ele queria passar de que tudo era um exagero tudo que se fazia no capitalismo era um exagerado sem necessidade não precisava nada daquilo né exatamente então para que ter uma casa dessa se uma cama me dá conta é a questão do planificado né eu quero valorizar a minha economia planificada então isso nem todos vão ter esse consumo exagerado algo que se criou na cabeça do de quem ele acreditava que era o pai dele então é é sempre desvalorizando o lado capitalista né exatamente tanto que quando ele encontra o pai ele pergunta eu achei que vocês tivessem uma piscina é ele podia ter falado olha eu sempre te imaginei na beira da piscina comendo hambúrguer obeso com aquele monte de coisas que você não precisa mas ele foi bem delicado nessa parte né isso é ponto pro Alex porque na cabeça dele a visão do do consumismo do pai é essa coisa cheia de futilidades supérfluas né é uma é essa boia exuberante é o o patinho até porque de certa forma né Rafa foi essa imagem que a mãe vendeu né é nesse momento ele não sabia a realidade exatamente foi a imagem que a mãe vendeu de que ele tinha fugido com uma mulher uma doutora lá sei lá o que né então foi foi meio que a imagem que ele construiu na cabecinha dele né sim ah vamos passar pra próxima aqui então ah essa é boa essa é a cena do banco essa cena é sensacional é porque tá falando de duas economias diferentes né e eram dois países diferentes então em algum momento eles vão ter que pensar em trocar essas moedas e assim como aconteceu aqui no Brasil em vários casos né nós temos situações em que eu vou assumir um segundo é um segundo muito rápido sem problema fica frio nós temos momentos em que a economia desses países se transforma né no caso da Alemanha se unifica então é interessante que as moedas se unifiquem que o câmbio se unifique que algumas coisas aconteçam pra tornar aquele país algo único que tem uma identidade financeira e aquele momento é interessante porque quando eles falam pra mãe e eu dou muita risada nessa hora porque eles falam pra mãe da conta do banco e quando a mãe começa a lembrar da conta do banco ele já tira a procuração outra tira a caneta já começam a a providenciar com a mãe né pra ficar com esse dinheiro porque eles sabem que não é pouco dinheiro né em algum momento eles chegam ali no banco com esses maços de dinheiro aqui pra trocar quer dizer isso é o futuro deles é o dinheiro da nova Alemanha eles precisam disso pra continuar ter um padrão de vida aceitável ali né ô Rafa e o que mais me chamou atenção nessa hora foi que eu passei por isso no nosso país eu vivi essa experiência porque a gente mudou muitas vezes de cruzeiro cruzeiro real cruzado cruzado novo cruzado novo cruzado novo e era assim aquele dinheiro ainda que a gente tinha no banco beleza porque a gente não sentia isso a gente não via isso mas quantas e quantas vezes você não ia com uma determinada nota e aquela nota já não tinha valor o desespero eu fico imaginando o desespero daquelas pessoas em trocar né e o quanto que não se perdeu de dinheiro de valor né nessa troca feita na história são 40 anos guardando aquele valor né perdeu sua história perdeu seu esforço de 40 anos guardando aquele valor e engraçado que subliminarmente ele tá dizendo o quanto o lado ocidental era muito mais valorizado o dinheiro né o valor que era usado na Alemanha Oriental perdeu-se acabou esse já não tem mais valor e vai valer outro lado ocidental então qual tem mais valor ganha aquele que tem mais poder é como se o cachorrinho abaixasse o rabo né e fosse pra casinha com o rabinho abaixado é olha o seu não tem mais valor a gente vai trocar até tal dia a partir do seu dia você faz o que você quiser com ele e o meu tem muito mais valor vai passar a valer esse né o quanto o lado oriental não teve que aceitar inúmeras coisas nessa o ela abaixa né é porque assim é tudo muito bonito lógico o socialismo acabou o capitalismo imperou agora todo mundo porque lógico que teve coisas boas e coisas ruins nem tudo é só ruim nem tudo é só bom claro tem sempre dois lados da história lógico mas a ideia é o capitalismo entrou todo mundo pôde comprar tudo todo mundo tinha condição dinheiro né a Alemanha é fantástica se ergueu de duas guerras mundiais totalmente destruída sem portos aeroportos né é fantástico essa história mas o quanto o lado oriental não teve que ceder e quanto não cede de repente até hoje pra poder fazer parte dessa Alemanha que é tão bonita vendida quarta maior potência é o pináculo da União Europeia o país com o maior poderio econômico que tá ditando ali a União Europeia nos últimos tempos é exatamente aqui do Gabriel essa diferença entre Oriente e Ocidente dá pra fazer um paralelo com a briga entre esquerda e direita agora no Brasil? olha se vocês tiverem alguma observação pra fazer eu acredito que não porque nós estamos falando uma diferença de muito tempo naquela época esquerda e direita eram muito mais claras de serem definidas hoje no Brasil a gente tem um contexto diferente uma fluência histórica pro processo histórico brasileiro e que a gente não consegue fazer esse paralelo tão diretamente entre o que acontece no filme Guerra Fria hoje não sei se vocês tem alguma coisa eu diria pro Gabriel que se nós tivéssemos no nosso país uma tradição partidária a gente poderia até correr o risco de fazer algum paralelo porque aí quem era de esquerda era de esquerda e morreria de esquerda e não trocaria nunca de partido Adri sumiu? Né? Agora na medida em que a gente não tem essa tradição partidária no nosso país não tem como fazer nenhum paralelo não tem porque hoje a pessoa não tá pelo partido ela tá pela oportunidade então não existe tradição partidária no nosso país com certeza não existe uma ideologia né? eu sou daquele partido por causa daquela ideologia não as pessoas votam não na ideologia e eu também não enxergo essa esquerda brasileira como nem um décimo do que era a questão socialista não consigo compreender dessa forma se eu tivesse que fazer um paralelo do que tá acontecendo agora eu ia revisitar o próprio passado do Brasil e ainda ia falar de república oligárquica porque as pessoas que estão no poder são ainda os grandes empresários os grandes latifundiários militares exatamente ele se mantém exatamente então infelizmente não dá pra fazer essa mudança esse paralelo não dá vamos ver uma imagem aqui muito boa que o Júnior comentou ah essa é da televisão Júnior solta o velho é toda sua Júnior essa é minha é sensacional eu acho que essa demonstra o poder do lado ocidental e avisando olha população do lado oriental viemos abrir os olhos de vocês estamos tirando a venda aqui vocês não tem mais somente as as televisões estatais não tem só informação que o governo permite aqui vocês ganharam o mundo vocês tem o campeonato vietnamita que eles falam pra um rapaz que é originário de lá olha que passa o campeonato vietnamita então ali tem todos os tipos de campeonatos de esportes de notícia ele tem a informação de qualquer lugar então estamos tirando a venda de vocês mas eles levaram muitas portas na cara antes disso porque o nacionalismo tá ali eu não vou aceitar essa condição sendo trazida de fora tem isso tem isso do ser humano por mais que eu não estivesse gostando do que acontecesse eu sou daqui é bem aquela coisa é meu eu falo mal mas ninguém exato mas é legal é legal que o começo em que eles começam a venda é porta na cara porta na cara aí termina o dia ele sai do prédio passa assim a câmera filmando o prédio é só antena parabólica é e tem uma hora que o sinal não tá sendo bem passado ele fala vou na casa do vizinho porque o vizinho já tinha então tá ocupando essa é um gancho pra globalização né quer dizer agora eu tenho acesso às informações em algo muito mais rápido né antigamente demorava pra informação chegar pelas agências de notícias agora não as coisas chegavam muito mais rápidos eles tinham acesso a tudo e a gente eles estão começando a ter acesso também às compras de outros locais né que é onde a gente vai falar quando passar os vidros de picles mas é o acesso é o acesso a tudo é o acesso a tudo que eles não tinham noção que existia exatamente né eu vou esperar o outdoor da coca-cola pra falar mas a parte da coca-cola é fantástica né é sensacional é demais vamos pro vidro então vidro de picles vai vai essa é sua Rafa olha essa cena foi pra mim é a cena que resume o filme que resume o que o filme significa né essa é uma cena em que o Alex tá trocando os produtos das das embalagens capitalistas e colocando embalagens antigas né das antigas fábricas socialistas e a grosso modo ali como o Júnior já tinha falado o André ele tinha falado que nesse nesse modelo de socialismo né as pessoas elas acabam tendo privilégios acaba se criando uma elite e e como elite a sociedade continua desigual né então a desigualdade não é um fenômeno exclusivo do capitalismo é um fenômeno antropológico de toda a sociedade humana ao longo do tempo mas pra mim aquela 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 imagem se resume em uma frase que capitalismo e socialismo tem rótulos diferentes mas tem o mesmo gosto essa frase é fantástica a mãe não percebe ele troca a mãe não percebe não faz sentido então você imagina o que o cara quer dizer com aquilo o que ele quer dizer com olha vou trocar um negócio de embalagem minha mãe não vai perceber é uma grande crítica do filme ali dizer olha no ponto em que nós estamos o socialismo real ele vai ruir porque ele não está tão diferente do capitalismo ele não se sustenta dessa forma então nessa entra esse embate ideológico né está muito longe do socialismo teórico está muito longe dos teóricos está bem do contexto e o contexto ele se transformou completamente ali então uma sociedade como aquela ela tem os mesmos privilégios que uma sociedade capitalista comum tem as mesmas questões de defender a ideologia com olha nós temos representatividade nós temos indústrias estatais do lado capitalista nós temos produtos nós temos a Coca-Cola do lado socialista nós temos os Pitley Springwall então não está tão diferente isso e na hora em que ele começa a mexer nos rótulos eu pergunto meu isso é genial porque não tem diferença na prática ali ele está querendo dizer isso e tem uma outra coisa que me chamou muito a atenção o cuidado desse filho com a mãe o zelo que ele tem com essa mãe porque ele sabia que a pegada como ela era aquele modelo socialista ela não iria aguentar o coração dela não ia aguentar ela viver num país que já não era mais daquele jeito então o cuidado que ele tem de protegê-la de manter ela naquela né naquela sim sim na bolha assim né protegidinha então era o alimento que ela estava habituada ainda que ele tivesse que catar na lata do lixo os potes ferver pra trocar pra pôr a geleia enfim né é o cuidado o zelo que ele tem porque ele sabia que ela não iria aguentar uma mudança que é bem a cara de espanto que ela faz quando ela consegue ir pra rua e ver que a coisa já não era a mesma né e que talvez o criar as reportagens como se fosse real é fantástico é fantástico mas isso é interessante pra quem pra quem não viveu pra quem ainda não não se inteirou completamente do assunto mas o quanto esse nacionalismo era forte era enraizado não é algo banal como a ele podia ter contado pra mãe dele que o mundo tinha mudado que imagina que isso não faria diferença isso era a vida dela eles tinham isso a vida dela assim enquanto representante daquela sociedade né é a gente não pode esquecer a gente tá falando de uma parte do país que viveu a segunda guerra mundial que comprou a ideia do Hitler isso e que comprou uma guerra contra um mundo inteiro não são falando de uma população né uma população que já tinha um nacionalismo muito forte aqui dentro e se a gente parar pra pensar né nesses modelos do nacionalismo que a gente tem e assim abstença de qualquer né de qualquer cunho político ideológico mas a gente tem um nacionalismo alemão dessa estirpe como o modelo da mãe do Alex né a gente tem um modelo de nacionalismo norte-americano com a bandeira na frente de cada caso né e a gente tem um modelo de nacionalismo brasileiro que é na época da copa do mundo ah é é o nosso nacionalismo porque nós não somos nacionalistas não nós somos não somos nacionalistas porque a gente acredita que o nosso nacionalismo ele se manifesta na época de uma copa do mundo na época de um cataclisma enfim que aí o povo põe a bandeira põe a camisa do Brasil é palavras de ordem e que isso é ser nacionalista e a nossa camisa é a da camisa da seleção brasileira de ponto de ponto e ainda deve ser a camisa 10 ou né 10 na época do Pelé na época do Romário e 9 na época do Ronaldinho quer dizer não é nem a camisa do Brasil é a camisa daquele daquele jogador então ele é a diferença de nacionalismo né e esses nacionalismos são usados né se a gente voltar no atentado do 11 de setembro todas as reportagens você tinha o símbolo a bandeira dos Estados Unidos ao lado em todas as emissoras dos Estados Unidos a bandeira tremulava pra passar realmente a comoção nós somos as vítimas exatamente isso é fantástico isso é uma lição que a gente ainda não aprende é que isso é socialmente construído isso é historicamente construído também sim na nossa história os processos históricos eles foram provocados por outros grupos sociais que não são um povo exatamente o povo lutando por independência você não tem o brasileiro como o francês que foi lá na Revolução Francesa não tem o brasileiro como o russo como o americano a gente não viveu uma guerra né a gente não viveu uma guerra é é interessante né porque fazendo um pequeno paralelo em relação ao nosso momento atual eu vejo muitas pessoas sendo despertadas pra solidariedade então nesses momentos de dificuldade a gente consegue repensar algumas coisas e tentar ter um pouco mais de empatia é claro que isso não vai resolver todos os nossos problemas né mas é aquele é aquele grãozinho de areia que tá mudando aos pouquinhos pra ser bem otimista né é aquele grãozinho de areia que tá mudando na sociedade lá na frente a gente vai poder contar com mais pessoas sendo solidárias é aí filosoficamente falando né Rafa aí entra uma questão de conceito né do que é ser nacionalista do que é nacionalismo né eu não posso eu não posso resumir uma atitude nacionalista como um gesto de solidariedade diante de um cataclisma pandêmico como a gente tá vivendo isso não é nacionalismo né eu não posso considerar o cantar o hino chorando né nos momentos das vitórias né porque quando os nossos atletas ganham as medalhas e que sobe o hino sobe a nossa bandeira eu acho que não tem um brasileiro que não se emociona com aquela cena porque cala no nosso coração mas isso também não é nacionalismo né nacionalismo é aquele é aquele sentimento de unidade de todo que junta as pessoas independente da circunstância isso a gente não tem não isso não foi historicamente construído então o que a gente vê sim a gente vê diante de um contexto como você mesmo colocou gestos acontecendo aqui ali acolá que tornam a gente um pouquinho melhor mas nacionalista ainda não infelizmente não sei se a gente eu não sei se eu vou ver isso perfeito perfeito eu concordo com você eu concordo é que só é bom trazer isso no momento de tanta aflição né aos pouquinhos a gente tá repensando das coisas com certeza você tem razão não é nenhum processo histórico essa mudança no pensamento que nós estamos vendo hoje isso é uma consequência do momento a manifestação das emoções humanas isso não vai gerar agora nacionalismo e sozinho também não exatamente vamos pra cena da coca-cola o Júnior tá louco pra falar dessa cena da coca-cola isso é segundos antes da tragédia no aniversário da mãe ela ganha esse presente aí dos profissionais aqui estendendo o banner da coca-cola esse banner da coca-cola a resposta pro banner a resposta pro banner do Alex é uma das melhores os alemães que inventaram a coca-cola nossa e fomos roubados pelo capitalismo e aí ele faz o amigo dele gravar na porta da coca-cola eles são expulsos muito real porque realmente eles não podiam gravar a questão do direito de imagem de não poder gravar mas essa é uma globalização característica de de globalização e também da influência dos Estados Unidos quando a gente vai falar da influência estadunidense acho que a gente tem algumas marcas típicas coca-cola mcdonald's microsoft burger king microsoft então a gente tem emblemas pato donald's o mickey então a coca é muito emblemática é muito americano então é um símbolo macro dos Estados Unidos porque além da disputa entre o socialismo e o capitalismo é uma disputa contra os Estados Unidos que é a definição do mal para o socialismo então a coca-cola estar ali demonstrando a sua marca na parede a alguns metros da sua casa isso era indivisível aí é engraçado a coca-cola admitiu o seu erro e o seu roubo de ter copiado a fórmula do refrigerante de cola então como é emblemático se a gente for falar das 500 maiores empresas do mundo mais de 100 se não me engano 200 são estadunidenses que poder é esse do capitalismo que poder é esse desse país e o que é a coca-cola que faz todo mundo gostar dela é muito emblemático para mim eu estava dando risada sozinho eu estava reassistindo ontem já tinha assistido e aí meus filhos estavam assistindo uma série eu estava assistindo eu comecei a dar risada e me perguntaram o que foi eu falei é porque é muito emblemático é muito engraçado a coca-cola ali desenrolando o seu banner o desespero dele podia ser qualquer coisa mas a coca-cola não muito nem acreditaram duas curiosidades sobre a coca-cola na segunda guerra mundial a coca-cola é símbolo do capitalismo desde sempre mas na segunda guerra mundial isso se firma e qualquer soldado aliado que tiver uniformizado em qualquer lugar do mundo ele consome uma coca-cola com 5 centavos de dólar independentemente do prejuízo na época para a empresa a coca-cola queria vincular a imagem dela com o exército aliado eles queriam que todo soldado aliado tivesse uma coca-cola na mão o exército vencedor tomando coca-cola mas para vocês verem como que o capitalismo ele não é tão ideológico assim ele não se importa tanto com ideologias o braço da coca-cola dentro da Alemanha parou de receber o xarope de cola por causa do embargo norte-americano a Alemanha e tudo mais e aí essa empresa da coca-cola na Alemanha ela mudou de razão social para a Fanta mas e daí surge a Fanta que nós temos aí na época eram coisas da época que era laranja malte leite mas o dinheiro da Fanta ia para a mesma conta do dinheiro da coca-cola então dentro desse aspecto a Fanta era como se fosse um braço da coca-cola dentro da Alemanha nazista e ninguém tinha embrólio com isso porque ela gerava consumo a coca-cola mudou ali o nome mexeu os pauzinhos e continuou ganhando dinheiro com o consumo porque era um mercado muito grande para eles claro e isso isso de ter pesquisado no final da faculdade sobre a segunda guerra e economia de segunda guerra até entrevistei um veterano de guerra eu acabei descobrindo essas coisas e são coisas assim absurdas porque de alguma forma existe uma guerra ideológica entre capitalismo e socialismo mas será que será que as empresas capitalistas estão preocupadas em se afastar do socialismo ou elas estão preocupadas olha se eu puder ganhar alguma coisa eu vou ali e invisto Rafa eu acho que exatamente o Diga Maquiavel os fins justificam os meios é não essa é a questão eu acho legal a questão da cor o quanto a Coca-Cola tem a cor da bandeira o quanto quase todos os heróis feitos ali nos Estados Unidos tem a cor da bandeira como eles e aí você pode perceber que em quase todos os filmes os inimigos são asiáticos asiáticos ou vietnamitas ou russos tem o periódico de quem é ruim e de quem é e o quanto essa cor elevada no peito no peito no peito sensacional bom agora eu tenho pra gente aqui a famosa torta de climão porque o Alex vai encontrar o pai dele no momento da história eles têm esse reencontro e é interessante porque esse reencontro como eu disse lá no começo que a separação do casal representa a separação ideológica entre capitalismo e socialismo o Alex e o pai eles só conseguem se reunir depois que o muro cai depois que as Alemanhas estão então a reunião da família no final do filme ela representa também ao meu ponto de vista essa reunião dos dois dos dois povos das duas estruturas de Berlim é interessante como existe e de uma tensão real a tensão entre pai e filho é a tensão entre Berlim Oriental e Estudental exatamente bem demonstrado e das famílias não se separaram porque outras famílias não se separaram mesmo e a mãe só fala no fim da vida dela o que a gente podia também compreender como o fim do muro de Berlim as coisas se encontram como se fossem o término do muro de Berlim e as populações se encontram a mãe está falecendo a verdade ela só fala depois de sair para a rua é e descobrir que ela dá de cara com aquele mundo novo que enquanto vocês acham que a cena icônica foi a dos potes eu acho que a cena icônica foi a de Lênio voando aquela cena cara ela é forte ela é muito forte só ela é o filme então assim o quanto aquilo impactou na vida daquela guria que fez ela chegar em casa e depois contar tudo né e o maior elo do Alex com o socialismo é a mãe dele exatamente o maior elo o que sustenta o Alex naquele socialismo onde a irmã dele já é muito mais capitalista o cunhado a namorada já não consegue mais se prender tanto a essas coisas a mãe é o elo entre ele e o socialismo e aí a mãe está indo embora basicamente é o anúncio de que a mãe vai falecer é quando a estátua do Lênin está está indo embora e tanto que ele só vai procurar o pai porque é o último desejo dela né exatamente e representa o fim do socialismo real né é nossa essa cena é demais da conta sensacional e ele passa como se estivesse acenando para ela né nossa demais e aquilo que na cena anterior que a gente que o Rafa tinha demonstrado quando ele chega para falar com o pai os dois irmãos dele estão assistindo o desenho dos astronautas exatamente eu quero dizer fala um pouco daquela frase que o Rafa falou porque o pai se rendeu ao capitalismo foi embora quis o capitalismo mas ele ainda tinha a questão do socialismo do nacionalismo dos astronautas serem chegados primeiro ao espaço de terem lançado o primeiro satélite e isso dentro dele então quer dizer ele passava isso para os filhos que ele teve num outro casamento é é representativo né ele leva isso e o que é legal também que depois da cena lá do Lenin passeando quando a mãe conta tudo isso que o Alex ele faz aquela última gravação onde o amigo dele conta do fim do mundo e a mãe olha para ele porque a mãe já não estava acreditando mais é isso mesmo e ele lá firme querendo olha mãe e ela ria assim aquele sorriso de quem diz hum você me enganou todo esse tempo é eu senti também um certo olhar de admiração da mãe isso olha isso foi bem interessante eu acho que é o momento em que a relação deles tem um fechamento muito bonito porque a mãe não vai falar para ele ah eu sabia eu percebi e o amigo eles criam um universo paralelo aonde o socialismo deu certo o capitalismo ruiu então é surreal o que ele e o amigo fazem com o estúdio com a câmera lá na frente da Coca-Cola tem uma frase tem uma frase dele no meio do filme é uma frase que talvez por mim não passou em branco que ele falou ficou melhor do que eu já havia imaginado que pudesse ficar quer dizer a realidade que eles criaram era melhor do que no pensamento socialista dele nossa Berlim oriental pudesse estar então quer dizer ele criou uma realidade melhor ainda do que ele acreditava que seria é verdade nem eles imaginavam que um socialismo podia ser tão bom quanto a ideia que ele criou a gente não falou sobre isso estamos quase chegando no fim mas a questão do socialismo a gente fala muito socialismo capitalismo mas esse socialismo qualquer outro socialismo que a gente tenha conhecimento nunca foi o socialismo teórico a gente não pode esquecer que esse socialismo que nós tivemos na União Soviética ele se corrompeu ele se corrompeu e ele teve elite ele teve vários problemas a ideia de querer ser melhor do que os outros corrompeu muito também a economia socialista que tinha no local a transformação em Cuba em socialismo custou caro custou muito caro comprar mais caro do que os outros compravam os produtos de Cuba e vender o petróleo mais barato custou caro é uma vitória linda até por isso a gente pega o socialismo de fato proposto por Marx por Engels eles eram categóricos quando eles diziam que esta fase que a União Soviética viveu ela era uma fase fase rumo ao socialismo real tanto que eles falam que é um socialismo de partido único né é burocrata não entrando no mérito se é o certo ou se é errado só entrando no mérito porque ele não é o teórico ele é ele se corrompeu né claro até porque o que está no socialismo teórico-científico de acordo com a teoria do Marx e Engels você tem uma continuidade do capitalismo no formato do socialismo para depois uma outra forma que vai ser o chamado comunismo e por aí vai exatamente que caminharia para isso né é uma consequência exatamente então segundo Karl Marx e Engels o socialismo ele iria surgir de crises capitalistas em países amplamente industrializados Estados Unidos Inglaterra França não numa Rússia que sai do feudalismo e entra no mundo industrial exatamente então quando a gente pensa assim bom os países que em pós segunda guerra não não tem estrutura não tem capital para entrar nessa competição capitalista eles vão escolher um modelo alternativo que é uma perspectiva de socialismo vão colocar isso dentro da conjuntura da realidade deles e cada país vai ter o seu modelo então é muito complicado quando a gente fala de um tipo de socialismo porque na prática existiram vários a cada país que se diz se afirma socialista você tem um modelo diferente né então até para fins assim quando a gente comenta e vê muito em rede social a questão de capitalismo comunismo normalmente essa distinção não é feita né porque o exemplo do socialismo que nós temos ali na Alemanha Oriental é um socialismo muito repressor é um socialismo horrível e muito diferente do que tem em qualquer teoria socialista né é uma coisa para a gente de repente parar e pensar assim e falar olha o que aconteceu na prática e na teoria nunca foram tão distantes exatamente é isso aí e aí finalizando nós temos aí o adeus da mãe do Alex que foi bem significativo um foguete simbólico né naquele foguete do Alex do Alex criança exatamente com todos né com todos da velha guarda todo mundo reunido e mais interessante é que ele coloca olha espalhar cinzas ao vento não era permitido na Alemanha Oriental nem no Ocidental mas a gente não estava nem aí quer dizer a mãe ela ela transcendeu essa ideia essa dicotomia essa divisão exatamente ela transcendeu então pra eles aquela regra de olha não podemos espalhar cinzas ao vento praquilo não tem a ver com o momento da Alemanha tem a ver com a mãe a mãe queria isso e ela estava além dessa divisão exatamente então foi foi um final acho que muito digno foi e eu acho que encerra e aí eu te pergunto por que a Deus Lenin olha eu eu vou te dar uma visão na minha opinião bem rasa a gente está falando não só da imagem da estátua do fim do socialismo real mas eu tenho certeza que na visão da história da mãe do Alex você tem alguma coisa para falar muito bom isso está começado muito bom então adeus Lenin adeus a mãe do Alex a mãe do Alex representou Lenin no filme exatamente então o adeus é dela o adeus é dela ela é a cidadã modelo de um socialismo real exatamente o adeus dela sensacional sensacional nossa me deu arrepio agora muito bom bom acho que a gente podia ver se alguém tem alguma pergunta será que o pessoal que está assistindo tem alguma pergunta legal para fazer a gente está aqui à vontade o pessoal está curtindo aqui tem professor tem aluno não nenhuma pergunta será doliuma será a gente pode voltar em qualquer slide viu gente lembrando disso sim mas eu acho que a gente falou para caramba né a gente falou seis minutos a mais do que a gente estava esperando na verdade o papo foi tão bom que não dá para apresentar a gente poderia até continuar ah sim mas aproveitando eu queria agradecer muito a participação de vocês dois eu acho que nós formamos uma uma trinca muito poderosa aqui aproveitamos um filme muito gostoso de assistir tivemos uma resenha excelente e aproveitar para dizer para o pessoal aí que o Cine Educação é um projeto nós vamos nós vamos fazer outros em breve e nós contamos com a participação de vocês então você que está aí na live poxa muito obrigado por prestigiar a gente você que de repente está assistindo a gravação também chegou até o final meu parabéns você está aprendendo bastante com isso a gente volta a falar sobre isso no momento que você quiser é uma honra ter todos vocês prestigiando o nosso trabalho e é isso eu queria agradecer a Andrioli ao Júnior vocês são sensacionais colegas de trabalho assim que poxa eu só sonhava antes de encontrar e nós temos uma equipe isso é a parte mais gostosa acho que de trabalhar lá no Darwin a gente está fazendo uma equipe de bomba eu só tenho agradecer achei a aula fantástica que aula gostosa de se fazer por mais aulas assim não é Júnior vamos fazer a aula assim a gente chegou em uma hora e sete parece que a gente começou agora e olha quantas coisas a gente falou de história que gostoso maravilhoso não tenho nem o que falar porque a gente sabe que como nós nos entendemos eu, você e o Rafa a gente ter um pensamento por mais que a gente divirja algumas coisas mas a coisa flui o nosso papo fluiu foi gostoso agradecer e esperar o próximo tem até dica já no sol da meia noite opa esse é bom não é? esse é bom mas é isso aí pessoal eu agradeço vocês a galera parabenizando a gente muito obrigado pelo carinho por ter acompanhado a gente e é isso aí até a próxima então hasta la vista baby então beleza é isso aí gente obrigada beijo tchau tchau gente tchau 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 Obrigado.